Já conhece mosaico de gelatina invertido? Olha que belezura! Então, vem conferir essa delícia. Oi, pessoal! Começando mais um super vídeo aqui no Cook'n Joy. A receita de hoje é com gelatina do jeito que vocês gostam. Mosaico de gelatina invertido. Por que esse nome, né? Normalmente, o mosaico de gelatina, como eu já fiz aqui no canal, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui. Como que ele é, né? Ele é a parte cremosa dele, o creme dele em voltas da gelatina, ele é opaco. E as gelatinas que são ali transparentes. Nesse mosaico aqui é diferente. O nosso creme vai ser transparente e as gelatinas vão ficar dessa forma opaca. fica lindíssimo, maravilhoso e é bem facinho. Vamos lá para os ingredientes? Para essa receita, a gente vai utilizar quatro gelatinas de cores diferentes, dois envelopes de gelatina sem sabor, quatro xícaras de leite desmatado quente, duas xícaras de água de coco e cinco colheres de sopa de água. Igual a gente faz no mosaico de gelatina tradicional, a gente vai começar primeiro com os quadradinhos, né? Que são as gelatinas ali coloridas. Então, uma coisa super importante nessa receita é que a gente utilize sim o leite desnatado. Mas por que que tem que ser o leite desnatado? Porque a gelatina, ela é um pouquinho ácida e quando a gente coloca ácido no leite, acontece o que? Principalmente quando o leite é mais gordo. Sabe o que acontece, né? Ele talha, gente. Então, assim, ele vai talhar um pouquinho, mas bem pouquinho. Se você colocar o leite semi desnatado ou integral, essa mistura não vai ficar muito legal, então eu não recomendo. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar ali a sua gelatina, né? Você vai colocar cada uma em um pote e vai acrescentar uma xícara de leite quente em cada uma, tá? Colocou o leite, você vai dissolvendo bem delicadamente ali com uma colher. Pessoal, vocês viram que a quantidade que a gente vai diluir a gelatina, né? No potinho fala duas xícaras, a gente só vai diluir realmente em uma xícara de leite. Então, ela realmente demora, tá? Você tem que ficar ali mexendo bem. Se você utilizar um leite mais gordo, né? Mais ou menos aí um semi desnatado, pode ser que talhe mais e você precise até passar ele por uma peneira, tá? Então, você pega ali a sua mistura e depois que você mexer bem, você passa ela por uma peneira, você vai ver que vai sobrar bastante gordura do seu leite, tá? Isso realmente foi por conta que ele talhou. Então, por isso mesmo, usar o leite desnatado não vai ter erro. Ah, e uma dica também super importante. O mosaico de gelatina, ele fica mais bonito quando fica bem cortadinho, né? Os quadradinhos. Então, se você tiver aí um pote na sua casa ou quadradinho ou retangular, vai ficar mais legal e mais fácil também na hora de você cortar. Aí você leva todas as suas gelatinas pra geladeira, tá? Até elas endurecerem. Demora isso aí, cada geladeira, né? Demora um tempo, mas mais ou menos umas duas horas. Enquanto a gente espera as nossas gelatinas firmarem na geladeira, eu já quero fazer uma enquete com vocês. Vocês gostam de receita com gelatina? Receita fácil assim como essa? Se você gosta, comenta aqui embaixo o hashtag gelatina pra eu preparar mais receitinhas pra vocês. E depois, né? Quando você viu ali que a sua gelatina tá quase firminha, a gente já pode partir pra próxima etapa. O que que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar ali a água na nossa gelatina sem sabor, vai misturar bem e vai deixar ali uns cinco minutinhos até ela hidratar. Em seguida, é só a gente levar no microondas e derreter por mais ou menos uns quinze segundos. Ou você pode também fazer essa etapa ali no fogo bem baixo até ela ficar completamente líquida. Depois, é só você adicionar na água de coco e mexer ali rapidamente. E agora que vai mais uma dica, pessoal, vocês podem substituir também essa água de coco, sabe por aqueles chás de um litro que vende no mercado? Tem chá verde, chá branco, chá branco com lixia, chá branco com sei lá, frutas vermelhas, tem um monte de sabor. Se você gostar de algum, você também pode substituir pela água de coco que fica assim, ó, perfeito. Eu já fiz também com chá branco e ó, fica delicioso. Depois, quando as nossas gelatinas já estiverem duras, a gente retira da geladeira e agora que vai o truque, gente. Pra você desenformar ela bem certinha, você vai ali com a ponta dos dedos, vai soltando as laterais e depois você vira numa tábua. Aí é só você cortar todas elas bonitinhas, vai com bastante calma pra ficar ainda mais bonito o seu mosaico. Depois, quando você finalizar com todas as cores, você já vai ficar impressionado, que lindeza que ficaram. Já ficou com vontade, não já, gente? Essa hora eu já fiquei pegando umas gelatinas ali porque elas ficam lindíssimas. E agora já tá na hora de a gente pegar a nossa forma, tá? De bolo inglês. Eu utilizei essa aqui, gente, mas vocês podem utilizar aí a forma que vocês quiserem, tá? Pode ser até aquela com buraco no meio que fica bem legal. Vocês vão passar ali uma camada bem fininha com óleo, gente. É uma gotinha mesmo. Passou uma camada bem fininha. Como vocês sempre me perguntam o tamanho da minha forma, tá? Ó, essa forma bem simples mesmo. A que eu utilizei, ela tem vinte e quatro centímetros de comprimento por dez de largura e seis centímetros e meio de altura e assim, é perfeita assim. Deu certinho essa receita. Aí é só você pegar os seus cubinhos de gelatina e começar a colocar ali de forma aleatória na forma. Quando você completar a sua forma mais ou menos até a metade, você pega a sua água de coco ali com a gelatina e vai acrescentar nessa mistura também metade. Aí continua colocando os seus cubinhos coloridos de gelatina e quando finalizar com a sua forma, você finaliza com a água de coco. E depois é só levar pra geladeira novamente até firmar. Isso também pode variar, mas mais ou menos umas duas horas porque vai tá bem concentrada, então ela fica firme bem rapidinho. E aí, pessoal, é a hora de desenformar já a nossa gelatina. Na hora que você tira da geladeira já é uma coisa incrível. Aí é só ficar ali com os dedos também soltando toda a lateral. Depois, se você quiser pra entrar um pouquinho de ar, você vira um pouquinho sua forma, né? Dá aquela inclinada e aí é só desenformar num prato bem bonito e fazer a festa. E olha que fofura ficou o nosso mosaico de gelatina invertido. Aí é só cortar uma fatia bem generosa e se deliciar com essa receita. Se você gostou dessa receitinha, não esquece de dar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também não deixar de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E olha lá, fez essa gostosura na sua casa, tira uma foto bem bonita e marca a gente lá no Instagram com arroba cookenjoy. Fico por aqui e agora vou deixar todo mundo com água na boca porque agora é minha hora. Olha, gente, que lindeza. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.